Olá, meus filhinhos e minhas filhinhas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da mamãe ASMA. Esse é o primeiro vídeo do canal, espero muito que vocês gostem. Você que tá chegando agora e não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Mas, aqui eu vou postar muitos vídeos, muitos, muitos vídeos de notícias todos os dias. Pra vocês, meus filhinhos e minhas filhinhas que sobram com insônia, vocês vão deitar aqui no meu colinho. E eu vou fazer vocês dormirem todas as noites. Vocês vão ter um sono bem tranquilo, bem relaxante, relaxante, relaxante. Hoje eu vou fazer uns sons de tapping, 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 tapping. E eu peço pra você deixar muito like, 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 like. Neste vídeo, vocês vão adorar meu toque, 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 toque. Meus poque, 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 poque. Então vai ficando por aqui comigo Convido os amigos, amigas A mamãe, papai e a tio Primos, primas Pra assistir esse vídeo E outros que vai ter aqui no canal Vocês vão Ficar bem relaxados Pra dormir Você que conhece alguém que tem insônia Convide pra vir aqui no canal Pra convirem meus vídeos Compartilhem meus vídeos Compartilhem, compartilhem Muito, 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 muito bom E não esquece de deixar muito like Like, 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 like Pra que o Youtube entenda que você Está gostando dos conteúdos Postados aqui, tá bom? E a mamãe Gosta muito de gloss, gloss, gloss Gloss, 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 gloss 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 E sabe que a mamãe usa óculos A mamãe coloca óculos Pra enxergar melhor vocês Não é? Mas se vocês relaxarem Ou é melhor sem óculos Relaxem, 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 relaxem 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 Relaxem. Tem esse outro. Relaxem. Relaxem. Não pense mais em nada, tá? Nada, nada. Só deite no colinho da mamãe. Relaxe, relaxe, relaxe. A mamãe tá aqui pra dar colinho pra você que tá precisando dormir e não consegue. Consegue, 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 consegue. Você vai dormir rapidinho, 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 rapidinho. Você que é do canal, Inês, A-S-I-M-E, A-S-I-M-E, Inês. Vem pro canal da mamãe. A-S-I-M-E, 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 A-S-I-M-E. Não saiam. Não saiam. Fiquem inscritos nos dois canais, tá? A Inês sai. Vou postar vídeo nos dois canais. A mamãe vai postar vídeo no canal da mamãe, A-S-I-M-E-I. E A-S-I-M-E-I. canal a s e m e d s então os dois canais vocês vão relaxar esse vídeo esse primeiro vídeo vai pros dois canais pra esse canal e vai pro canal a s e m e d s a s e m e d s por isso vocês fiquem inscritos nos dois canais e os dois canais já tem vídeo do s e m e d s vai ter vídeo diferente só esse que vai ficar do s e m e d s só esse vídeo que vai ficar duplo vai ficar duplo, 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 duplo vai ter vídeo diferente no canal a s e m e d s e m e d s no canal a s e m e d relaxe 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 Não, 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 não. A mamãe gosta muito de conversar, pros filhinhos dormir, ler livros, pros filhinhos dormir e no canal vai ter muitos vídeos assim. Se vocês gostam, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Nenhum vídeo, 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 vídeo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Valeu. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A mamãe tira todo o seu medo, toda a sua insônia e a mamãe vai fazer você dormir tranquilo. Tchau, tchau. 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 Tenha uma ótima noite de sono Tenha lindos sonhos Não esquece De aparecer por aqui novamente Amanhã Vai ter novo vídeo no canal Pra você dormir Na colinha da mamãe Um beijinho filhinhos Um beijinho